Oi pessoal, hoje vamos revisitar alguns dos melhores jogos da THQ Games para o PlayStation 3. A THQ Games é uma desenvolvedora e publicadora de jogos que já produziu alguns dos jogos mais icônicos da história e hoje vamos contar sobre alguns dos seus melhores títulos para o PS3. Então, sem mais delongas, vamos mergulhar nessa viagem no tempo e relembrar alguns dos melhores jogos da THQ Games para o PS3. Mas antes de continuarmos, quero apresentar a vocês o verdadeiro tesouro do mundo dos games. A nossa parceira do canal, a incrível loja VR4 Games. Aqui vocês encontrarão os melhores preços e uma enorme variedade de jogos incríveis para escolher. Desde os clássicos do PS3 até os mais recentes lançamentos para PS4, PS5 e Xbox. Além de diversos gift cards. E o melhor de tudo, a praticidade de ser uma mídia digital original. Aproveitem as diversas promoções dos ótimos jogos da VR4 Games e economizem ainda mais com o cupom de desconto exclusivo do nosso canal, DrN5. O cupom de desconto e o link para vocês conhecerem a loja estarão no primeiro comentário fixado. Elevem sua gameplay para outro nível com a VR4 Games. Não percam essa oportunidade de explorar um mundo de jogos incríveis. Darksiders 1 e 2 são dois jogos incríveis que merecem destaque, pois são igualmente bons e oferecem uma experiência de jogo intensa e imersiva. Começando com Darksiders 1, você assume o papel de guerra, um dos quatro cavaleiros do apocalipse. O jogo se passa em um mundo pós-apocalíptico, onde você é falsamente acusado de desencadear o apocalipse antes do tempo. Sua missão é provar sua inocência e descobrir quem está por trás dessa conspiração. O jogo apresenta uma jogabilidade de hack and slash intensa, com uma variedade de armas e habilidades para derrotar seus inimigos. A exploração é recompensada com segredos e itens escondidos. E você pode melhorar as habilidades e equipamentos de guerra, adicionando elementos de RPG ao jogo. Passando agora para Darksiders 2, você controla Morte, outro dos quatro cavaleiros do apocalipse. Nessa sequência, sua missão é resgatar seu irmão guerra e restaurar o equilíbrio entre o céu e o inferno. Darksiders 2 expande o universo do jogo, apresentando novos mundos e personagens para explorar. A jogabilidade é ainda mais rápida e fluida do que no primeiro jogo, com novas habilidades e armas para usar. Além disso, o sistema de RPG é mais aprofundado, permitindo que você personalize Morte de acordo com seu estilo de jogo. Em conclusão, Darksiders 1 e 2 são jogos de ação incríveis, com uma história intrigante e uma jogabilidade intensa. Se você está procurando por uma aventura épica e desafiadora, esses jogos são uma escolha perfeita. Red Faction Guerrilla é um jogo de ação em terceira pessoa que coloca o jogador na pele de um guerrilheiro lutando pela liberdade em Marte. O jogo se destaca pela sua jogabilidade centrada na destruição, permitindo que você destrua quase tudo no ambiente usando uma variedade de armas e veículos. A história do jogo é ambientada 50 anos após os eventos do primeiro Red Faction, com os colonos de Marte lutando contra a força de defesa da terra opressiva. Você assume o papel de um combatente insurgente e precisa realizar missões para enfraquecer o domínio da terra em Marte e ajudar a libertar seu povo. A destruição do ambiente também é um elemento fundamental do jogo, permitindo que você cause caos e destrua estruturas inimigas para prejudicar seus planos. UFC Undisputed 3 é um jogo de luta de artes marciais mistas, MMA, que coloca você dentro do icônico octógono para lutar em combates um contra um. O jogo é uma simulação realista do esporte, com uma enorme lista de lutadores reais da UFC em várias categorias de peso. Você pode personalizar seu lutador, escolher suas habilidades e competir em torneios online para se tornar o melhor lutador do mundo. O jogo também inclui modos como Title Mod, Title Defense e Ultimate Fights, que adicionam mais variedade e desafios à jogabilidade. Além disso, há um tutorial detalhado que ensina a você todos os controles e movimentos do jogo, permitindo que você se torne um lutador mais completo e versátil. UFC Undisputed 3 é um jogo perfeito para quem é fã de MMA e quer sentir a emoção de lutar no octógono da UFC. Com sua jogabilidade realista e intensa, você certamente se sentirá como um verdadeiro lutador profissional. Stuntman Ignition é um jogo de ação e corrida que coloca você no papel de um piloto de cinema de Hollywood. O jogo desafia você a realizar acrobacias arriscadas e emocionantes com vários tipos de veículos. Você deve dominar as manobras mais ousadas e espetaculares já filmadas, combinando habilidade e precisão para se tornar um astro do cinema. O jogo apresenta seis filmes com temas diferentes e 36 cenas de ação, com mais de 25 veículos diferentes para você pilotar. E por falar em alta velocidade, temos o Juiced 2, Hot in Port Nights. Esse jogo de corrida cheio de adrenalina é a sequência do jogo Juiced, lançado em 2005. Você pode escolher entre 89 carros de marcas famosas e personalizá-los de várias formas, para competir em diferentes ligas e se tornar o melhor piloto. O jogo conta com uma jogabilidade dinâmica, com física arcade e progressão baseada em ligas, o que torna a experiência ainda mais emocionante e viciante. Falando em corridas, MX vs ATV Reflex é outro jogo da THQ que merece destaque. Este é o terceiro jogo da série MX vs ATV, que apresenta um novo motor de física chamado Rhythm Racing 2.0 e um sistema de controle de reflexos do piloto, permitindo que você controle tanto o veículo quanto o corpo do piloto durante as acrobacias. Além disso, o jogo apresenta um sistema de deformação do terreno em tempo real, tornando cada corrida única e desafiadora. Se você é fã de corridas emocionantes e desafiadoras, MX vs ATV Reflex é um jogo que não pode faltar na sua coleção. 50 Cent, Blood on the Sand, é um jogo de ação cheio de adrenalina e aventura, em que você assume o papel do famoso rapper 50 Cent e de sua gangue, a J-Unit. Na história, 50 Cent e sua gangue são roubados após um show em um país fictício do Oriente Médio e precisam recuperar seus bens e se vingar. O jogo apresenta um sistema de tiro dinâmico e emocionante, com combates brutais e acrobacias impressionantes, além de uma variedade de armas e habilidades para personalizar. O cenário do jogo é imersivo, com ambientes urbanos devastados pela guerra e uma história cheia de momentos dramáticos e emocionantes, que manterão você envolvido do início ao fim. Homefront é um jogo de tiro em primeira pessoa, ambientado em um futuro distópico, onde os Estados Unidos foram invadidos e ocupados militarmente pela Coreia reunificada. O jogo oferece uma experiência de jogo intensa e emocionante, com um enredo envolvente e uma variedade de missões e desafios para superar. A campanha Single Player se concentra na história de um membro da Resistência que luta contra a ocupação militar coreana, explorando a vida nas cidades e vilas ocupadas e os horrores da guerra e do autoritarismo. Você enfrentará inimigos em diferentes cenários, usando uma variedade de armas e táticas para superar obstáculos e completar objetivos. Conan é um jogo de ação e aventura em terceira pessoa, baseado no personagem Conan, o Bárbaro, criado por Robert E. Howard. O jogo se passa num mundo fantástico e brutal de Ribórea, onde você controla Conan em sua jornada para derrotar o maligno mago Graven e se vingar da morte de seu povo. O jogo combina combates brutais, acrobacias e quebra-cabeças, permitindo ao jogador explorar cidades, florestas e templos antigos, encontrando aliados e inimigos pelo caminho. A jogabilidade se concentra em combates intensos e dinâmicos, com uma variedade de armas e ataques especiais à disposição de Conan, incluindo espadas, machados, arcos e magia. Conan também apresenta elementos de RPG, permitindo que você personalize o personagem com armas e armaduras diferentes e aumente suas habilidades conforme progride no jogo. Marvel Super Hero Squad The Infinity Gauntlet é um jogo de luta baseado na popular série de TV animada da Marvel, que segue a história da segunda temporada. Você pode jogar como um dos vários heróis e vilões da Marvel em uma batalha para descobrir as localizações secretas das joias do infinito. O jogo conta com três modos de jogo. O modo História, que permite a um jogador completar a história com uma seleção limitada de heróis. O modo Desafio, que permite até quatro jogadores jogarem juntos com uma seleção maior de 30 personagens da Marvel. E o modo de jogo livre, que permite ao jogador voltar a qualquer nível e explorar com qualquer personagem. A WWE All-Stars é um jogo de luta de wrestling em estilo arcade, que traz os lutadores mais famosos da Double Bar W.E., incluindo Lendas do Passado e Super Astros atuais. O jogo apresenta uma jogabilidade intuitiva e divertida. Com combates aéreos, socos fortes e ação intensa, você pode escolher entre mais de 30 lutadores históricos e atuais, criando combates de sonho e decidindo quem é o melhor de todos os tempos. Saints Row The Third é um jogo de ação e aventura em mundo aberto. É a sequência de Saints Row 2 e o terceiro jogo da série Saints Row. O jogo se passa na cidade fictícia de Steelport, onde você controla o Saints, um grupo criminoso, em sua luta pelo poder e controle da cidade. A jogabilidade é dinâmica e divertida, com uma variedade de missões, atividades e desafios para superar, além de uma grande seleção de armas e veículos para usar. O jogo também conta com uma trilha sonora emocionante, com músicas de artistas como Kanye West e Sublime. A história é interessante e cativante, com momentos memoráveis que ficaram marcados na memória dos jogadores. Chegamos ao fim de nossa lista dos melhores jogos da THQ Games para o PlayStation 3. Espero que tenha curtido essa viagem nostálgica pelos jogos que marcaram época e trouxeram diversão para muitos jogadores ao redor do mundo. Não se esqueça de comentar abaixo quais foram seus jogos favoritos da THQ Games e compartilhar suas histórias e memórias com a comunidade. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal para mais conteúdo sobre jogos, consoles e nostalgia. Também ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho